O que é educar? Como educar nos dias de hoje? Preparar o sujeito para o mundo de incertezas e para a construção do futuro? É certo que não basta só transmitir conhecimentos. Temos quais conhecimentos a transmitir? O mundo avança avassaladoramente. Temos que enfatizar a curiosidade, a criatividade. A inovação, a pesquisa e a imaginação. Os professores estão preparados para essa nova forma de ensinar? O grande desafio é o desenvolvimento de um intelecto habituado ao pensamento crítico. A aprendizagem autônoma, ao processamento, elaboração e estruturação da informação para a geração do conhecimento. O conhecimento não é constituído de verdades estáticas, mas um processo dinâmico, que acompanha a vida humana e não constitui o mera cópia do mundo exterior, sendo um guia para a ação. É papel do profissional de educação incentivar a autonomia individual e a solidariedade, prevenir insucessos e lutar contra as desigualdades. Favorecer o ensino experimental e o espírito científico. Abrir novos horizontes, aliando a compreensão das origens e raízes à identidade da inovação científica e tecnológica. Condições essenciais à mudança orientada para um desenvolvimento humano integral. Será que estamos preparados para adquirir e fornecer uma formação multidisciplinar e multicultural? Vamos refletir e vislumbrar novas possibilidades durante o curso Coordenação Pedagógica Unindo Esforços Superando Desafios. 120 horas. Música 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 Música